Antes da gente começar a conversar sobre Alcatraz, tantas histórias, curiosidades, eu indico a vocês conhecer o meu livro, Zorgan Wolder, A Redenção. Três canais aqui no YouTube fazendo a resenha e eu tenho mais um vídeo contando a história dele. Ele tem continuações que estão lá no Clube de Autores. Aliás, o Clube de Autores também tem outros livros meus que falam de ufologia, outro assunto aí que eu gosto. Alcatraz, uma prisão de segurança máxima. Que ficava na Bahia de São Francisco, Estados Unidos e que em 1963 fechava suas portas. Essa pequena ilha, praticamente feita de uma gigantesca rocha, recebeu esse nome, ao que tudo indica, a ave Alcatraz. Que é bem comum naquela região. Apesar de que nessa ilha em si, as gaivotas é que realmente acabam mandando mais no pedaço. Que cerca de um milhão de turistas, todos os anos, visitam esta prisão. E todos esses turistas saem de lá um bocado satisfeitos. Afinal, ficam surgindo aí, né, muitas e muitas informações ao longo dessa visita. Uma delas, inclusive, é a cela de Clarence Angle, um dos três prisioneiros que 11 de junho de 1962 fizeram uma fuga audaciosa e muito criativa. Rendeu, inclusive, um livro, que foi lançado em 1963. E esse livro acabou sendo base para o filme Alcatraz, Fuga Impossível, de 1979. Que eu já tenho um vídeo aqui no meu canal, lá na playlist de Top Clássicos. A história da ilha de Alcatraz inicia lá por 1854. Quando o governador da Califórnia, que ainda era um mexicano, aliás, todo esse território ali ainda pertencia, né, aos mexicanos, colocou no local um farol. Foi o primeiro farol do litoral oeste que se tem registro. E ele funciona até hoje. Óbvio, devido à corrida do ouro que já acontecia naquele momento, e levando em conta que esta ilha ficava bem no centro da Bahia, uma posição privilegiada, ela acabou sendo um dos pontos importantes do que o exército chamou de Triângulo de Fogo. Alcatraz seria a única ponta desse triângulo que ficaria no mar. Recebeu ali uma instalação militar de respeito, que tinha cerca aí de 100 canhões enormes, alguns inclusive já giratórios, né, para fazer a proteção de todo aquele local. E ficando ainda uns 500 soldados na região. No Forte. Forte esse que, é claro, já recebeu o nome de Forte Alcatraz. Por volta de 1862, um grupo aí de confederados estavam afim, sim, de fazer uma espionagem e tinham planos fatais, né, para agredir os políticos do norte. Mas, esses senhores, que faziam parte de um grupo chamado, algo parecido com o Círculo dos Cavaleiros Dourados, foram descobertos e mandados, sim, para Alcatraz. Que, por ser um local isolado e um forte de alto respeito, se tornava uma situação já, pode-se dizer, né, de prisão de segurança máxima. Nem é preciso citar que a geografia embaixo daquelas águas, que hoje você pode encontrar aí, né, computadores fazendo estudo da mesma, a geografia já fazia com que as águas dessa baía eram uma verdadeira complicação. Era muito raro ter uma lógica sobre ela. As águas já estavam transformando a ilha em um depósito de segredos de pessoas iliadas do restante do mundo. Tanto que, pouco depois, o presidente Abraham Lincoln gostou da ideia e começou a mandar para lá como prisioneiros, como eu já citei, né, políticos e de terrorismo. É claro que chegou um dado momento, né, que as condições eram horríveis. Praticamente, os caras ficavam jogados lá num porão ou em celas, junto com ratos, morrendo de fome e de frio. E chegou a ocorrer um acúmulo, né, porque teve um ponto ali que o presidente Abraham Lincoln suspeitava de alguma coisa, já mandava para Alcatraz. O termo prisão para Alcatraz nessa época ainda era um tanto fictício, já que por volta de 1906 teve um grande terremoto ali em São Francisco e cerca de 180 prisioneiros foram mandados para lá. E aos poucos, a ilha foi sendo transformada num presídio para valer. É claro que era mandado para lá criminosos terríveis de grande periculosidade. O tratamento era dos piores. Aquela típica bola de ferro com corrente na ponta. Castigo, prendia o cara numa caixa e deixava-o por dias. A caixa parecia um caixão e deixava o cara ali dias e dias ali dentro. Até pedia, inclusive, para ser morto. Mas, óbvio, onde tem prisão, onde tem detentos, tem fuga. Das dezenas de tentativas, uns 20 parecem que conseguiram. Em 1930, oficialmente, o local vira uma prisão. Mas, em 1934, a crise, a chamada Grande Depressão, estava transformando os Estados Unidos numa coisa muito terrível para se lidar com isso. Foi nesse momento que o policial Edgar Hoover decidiu idealizar, construir um grande bloco com tudo que tinha de melhor para se fazer uma prisão resistente. Nesse momento, o Edgar Hoover, ele era líder, eu posso dizer, de uma equipe que caçava grandes criminosos. Essa equipe, inclusive, obteve tanto sucesso que futuramente o Edgar Hoover seria o primeiro grande líder na criação do FBI. Voltando para a ilha, pode-se dizer que boa parte daquela manutenção de quartel permaneceu. Mesmo assim, o Edgar Hoover resolveu construir ali, um prédio novinho em folha, que teria quatro blocos, de A a D. Foi considerada, por muito tempo, como a construção que mais tinha concreto e aço. Óbvio que de cara não adiantava cavar. Sem falar que a parede, pode-se dizer, dos blocos não dava para a rua. Havia um corredor entre elas. E este isolamento também tinha outro motivo. Pessoas como Al Capone, Dillinger, Bonnie e Clyde, estavam se tornando heróis do povo. Afinal, era a grande depressão, né? Trabalhadores passavam trabalho e esses criminosos que lesavam, principalmente os bancos, simplesmente eram recebidos como heróis. Eles conseguiam se esconder em muitos lugares com a ajuda da população. Só que o tempo foi passando e o governo acabou mesmo exterminando boa parte deles. Ali pelos anos 40, a prisão já foi começando a ser ocupada, aos poucos, por prisioneiros que prisões comuns não conseguiam segurar. Ou seja, os ditos fujões. Só que isso só continuou acumulando, né? Mais ladrão de loja de cigarro e ladrão de carro do que realmente, né? Grandes prisioneiros, que a princípio era a meta do local. Mas uma meta foi atingido, de segurar prisioneiros. Nos seus 29 anos de existência, foram oficialmente 14 tentativas. Nunca se assumiu que os desaparecidos haviam conseguido. Inclusive, um ano antes de fechar, já que ela fechou ali por abril de 1963, e em 1962 ocorreram duas fugas praticamente seguidas. Mais abaixo, eu vou detalhar fuga por fuga. Incluindo a mais famosa, né? De Frank Morris e os irmãos Angley. Bem, óbvio, o bloco D era o local mais temido. Já que no bloco D, o prisioneiro ficava totalmente na escuridão, atrás não só de uma, mas duas grades. E recebia um pequeno balde aí para as suas necessidades. Mas também havia um lugar pior ainda, os porões. Já que esse prédio que o governo construiu lá em 1934, foi feito exatamente sobre o prédio onde ficava o comando, né? Chamado a Cidadela. O comando daqueles 500 homens que ficava ali. E acabaram descobrindo que lá no bloco D mesmo, haviam esses porões. E conforme o prisioneiro se passasse, ele era deixado lá embaixo na escuridão. E dizem que fora uma exceção ou outra, funcionava muito bem. Os caras saíram de lá, pediam uma Bíblia e viravam pastor de igreja. Minha pesquisa aqui, eu acabei não achando um número exato de celas. Mas ficava em torno aí de 700 no total. E ao que tudo indica, apenas metade delas se mantinha aí os prisioneiros, né? A outra parte ficava um tanto vaga. Ocorreram cinco suicídios nesse período. E a galera acabava ficando lá nesse ambiente de rígida disciplina, né? Eles não podiam às vezes falar. Tinham de permissão até pra caminhar. Havia de 12 a 14 contagens por dia. Tanto que o próprio refeitório ficava do lado das celas. Eles caminhavam até o refeitório e depois retornavam, né? Pra dentro aí das suas celas. Alguns tinham uma sorte grande e conseguiam serviço, né? Ganhando aí cinco centavos por hora. E olha que a maioria começava a suplicar por isso, né? Era um tratamento bem robotizado, silencioso. E até as fotos mostram. No decorrer do tempo, os prisioneiros vão ficando com uma cara sem emoção. Mas também dizia o refrão, né? Que se você quebra as regras da sociedade, você vai pra prisão. Se você quebra as regras da prisão, você vai para Alcatraz. Alcatraz não quer fazer bons cidadãos. Que é fazer bons prisioneiros. Prisioneiros que ficavam no máximo 10 anos ali. Essa era a medida, pode-se dizer, que a justiça dava como o suficiente, né? Pra ele entrar um pouco mais nos eixos e não pensar em fugir de novo. E olha que a meta, dá pra se dizer, de disciplinação era bem alta. Famílias em Alcatraz. Sim, os funcionários, que eram todos homens, podiam levar seus familiares pra lá. Tanto mulheres como os filhos. Chegaram a ser 300 civis. Nessa região aí, né? Um condomínio familiar bem organizado. Não há registro aí, de prisioneiros aí, que chegaram a conseguir ultrapassar esta barreira. Inclusive, eles até sentiram saudade quando tiveram que sair de lá pela segurança, né? Porque eles deixavam a porta aberta sem maiores problemas. Eu encontrei umas informações aqui. E, a princípio, as únicas mulheres permitidas na ilha tinham que fazer parte desta família. Mas também contei outras aqui, que isso foi só por um certo momento. Depois, as visitas das mulheres para conversar, nada de visita conjugal, é claro, passou a ser liberado. O local também nunca teve prisioneiras. E muito menos, como eu já citei aí, né? Mulheres como funcionárias. Aliás, só lá pelo fim dos anos 60, que as mulheres começaram a pegar aí penas mais complicadas junto à justiça. Quando elas foram dadas como um risco social. O ambiente, em geral, era bem frio e úmido. Mas eles faziam questão de manter os chuveiros sempre com água quente, a fim de que os detentos nunca se acostumassem com a água fria. É claro, era um verdadeiro pânico ou controle. Geralmente, as prisões tinham um guarda para cada 15, 20 presos. A Alcatraz era um guarda para cada 3. Era cerca de 12 contagens, iniciando às 6 da manhã e indo até às 21 horas. Detectores de metal para tudo quanto era lado. Torres com atiradores de elite, prontinhos para mostrar o quanto são craques. Inclusive, tinha um sistema aí bem complicado, né? De gás lacrimogênio no refeitório, caso acontecesse algum distúrbio. A rocha não foi o único apelido. Inferno na Terra e Ilha do Diabo deixavam bem claro o tipo de vida que os prisioneiros tinham lá. É claro, praticamente não havia contato com o mundo externo. A não ser através dos barcos, imprensa, nem pensar. Até ela tinha uma faixa, pode-se dizer, bem grande ao redor da ilha que não poderia entrar. E os guardas tinham autorização para matar. A coisa era meio 007. Para deixar a coisa um pouquinho mais deprimente, eles tinham, incrível, uma ótima visão de São Francisco. A liberdade tão perto e ao mesmo tempo tão longe. Outra visão bonita que eles tinham era daquela linda ponte, né? A Golden Gate, que ficava poucos quilômetros ali abaixo. Inclusive, geralmente, a correnteza, né? Vamos ver nas tentativas de fuga, levaram muitos para aquela região ali. Mas a Golden Gate também não é lá muito bonita de se ficar vendo. Ela tem o cabuloso recorde de cerca de 1.300 suicídios até hoje. As visitas, até que não eram muitas. Mesmo assim, passavam por um processo minucioso de revista. O contato entre eles era através de um telefone. E entre eles ficava um vidro. Tudo era gravado e qualquer bobagem dita, simplesmente, o prisioneiro poderia ter. Nem essa oportunidade de ver um ente querido. As celas, além de não darem para a parede que levava ao exterior do prédio, elas não tinham trancas. Elas tinham cerca de um metro e pouco de largura por uns dois de comprimento. Se a pessoa quisesse ter um pouco mais de conforto, tinha que escolher muito bem as coisas. Porque isso ia tirar mais espaço ainda. Ficava um ambiente abafado. E não adianta tentar serrar. Era feito de um material que não havia como serrar. E também não adiantava querer meter nada na tranca para abri-la. Porque elas não eram abertas com chave. Elas tinham um controle de alavanca. Dentro da cela, que ia apenas um prisioneiro por cela, o condenado poderia ficar até 22 horas por dia dentro da mesma. Com uma cama, uma pia e uma prateleira. E além destas minúsculas celas, também haviam aquelas chamadas de buraco. Era um tipo de cela padronizada com as celas comuns. Só que a tendência era o condenado ficar lá dentro direto. Até as refeições eram servidas ali. E ficavam num local que praticamente não tinha movimento. Ou seja, se sentia mais isolado ainda. Nem precisa se dizer, como eu já citei, né? As temidas do bloco D. Em que a pessoa ficava mergulhada na escuridão. Abaixo delas, falei também ali em cima, que tinham os porões ainda da tempo militar. Só que ali, por 1939, esses porões foram proibidos de serem utilizados, apesar da sua eficiência na reeducação. As águas. Aquela baía de São Francisco era um verdadeiro terror. Correntezas complicadas, difíceis de se entender. A média do clima das águas era cerca de 10 graus. Mesmo no verão. Inclusive, algumas pessoas dizem, né? O inverno mais frio que eu passei foi um verão em São Francisco. E ocorria de fato. Ventos e neblina só deixavam as coisas um pouco pior. E a correnteza delas poderia chegar a 30 km por hora. Agora imagina colocar tudo isto dentro de uma mente. A frieza, o controle, a rigidez da disciplina das coisas lá dentro, transformava Alcatraz num verdadeiro inferno silencioso e inerte. A frieza, o controle, a rigidez da disciplina das coisas lá dentro, A frieza, o controle, a rigidez da disciplina das coisas lá dentro.